Fala galera, canal Tecnologia Reditiva na área, com vídeo novo pra vocês Pra remover a conta Google aqui do LG K10, tá certo? Definitivamente você vai remover essa conta a partir de agora, certo? Então inscreve no canal galera, curta, compartilha esse vídeo e vamos lá Já aqui ó, já conectei meu Wi-Fi, certo? E assim conectar o Wi-Fi, ela vai automaticamente pra cá, você volta, né? Beleza, aqui você vai selecionar qualquer rede Wi-Fi aqui de novo Se não é essa daqui, certo? Vai vir só pra colocar a senha Lembrando que eu já tô conectado com a minha rede Wi-Fi E eu vou vir em Mostrar Opções Avançadas Ajuste de Proxon, nenhum, vou colocar agora Manual E aqui abaixo, ó, eu vou colocar Prox Exemplo, eu vou digitar qualquer coisa Nisso eu vou selecionar o texto que eu digitei Vai aparecer os três pontinhos, eu vou clicar agora em Assistente Perfeito, feito isso já entra na tela do Google E aqui eu digito a palavra Chrome Eu vou ensinar, pessoal, dois métodos aqui, tá bom? Então se você não conseguir com um, com certeza você vai conseguir com outro Um método é esse, você vai entrar no Chrome e vai digitar aqui teste Teste, tudo junto DPC, ó, conseguem ver? Vai aparecer aqui o primeiro resultado, ó Simplesmente isso E eu vou selecionar a primeira opção Eu vou deixar até o link aí, caso vocês não encontrem, mas é muito fácil Pronto, perfeito Esse aplicativozinho aqui a gente vai estar baixando E é nele que vai estar fazendo desbloqueio aí do nosso LGK10, certo? Deixo aqui mais um pouco E clico Download e APK Opa Vou voltar de novo Eu errei, tá? Clica Download e APK e não mexe mais nada Eu tava mexendo Download e APK e não mexe mais nada Ele vai pedir permissão pra gente fazer o download Só esperar, ó, isso Apareceu a permissão, agora a gente clica atualizar permissões Permitir Permitir que a gente faça o download do arquivo, ó Clique em OK aqui E ele já foi aberto Já foi feito o download, né? A gente vai instalar ele agora Clica em Abrir Vem em Configurações, ó, pra habilitar a opção Desce aqui em Configurações, ó Vem em Fontes Desconhecidas e não vai estar marcada Pronto, foi mais ou menos isso que eu pensei Caso o teste DPC não esteja funcionando A gente vai ter que fazer o seguinte, ó Mas vamos lá, vamos supor que você chegou aqui E as suas fontes conhecidas Tá liberado, você pode fazer isso Então você habilita ela e instala Assim que você instalar, você vai ter duas opções de teste DPC Você vai selecionar a segunda opção e clica em OK Feito isso O aparelho vai depurar Todo o sistema e vai reiniciar, certo? Quando ele reiniciar Se ele reiniciar automático, você reinicia manual Você desliga, tira a bateria e coloca de novo E pra fazer esse processo do teste DPC Você tem que ter 90% ou 80% ou mais da bateria, certo? Então quando você for fazer o teste DPC Tem que ter 80% da bateria E ele vai pedir pra plugar na hora E você vai ativar o processo Sb aqui embaixo No botão que vai aparecer E isso se der certo, tá? Mas como eu imaginei que não tinha dado Dava certo Beleza, se der você faz pelo teste DPC Caso não, a gente vai agora pro próximo método Vou tá voltando, ó E voltar na opção que eu venho pra página do Google Eu seleciono aqui o texto, né? Eu seleciono o texto aqui Feito pontinhos, assistente Perfeito Aqui eu vou tá entrando em ajustes Ajustes nada mais é do que as configurações do aparelho Então eu desço toda a barra de rolagem e venho aqui, ó Segurança Segurança eu vou descer tudo Vou fazer o seguinte Vou clicar Acesso ao uso para aplicativos E eu vou deixar desativadas essas duas opções Google Play e Google Play Services Só entrar e clicar em desativar Essa quanto a outra, tá? Perfeito Feito isso a gente vai voltar Pronto, show de bola A gente vai tá entrando agora em Aplicativos, tá? E aqui a gente vai tá saindo Desabilitando vários aplicativos Pra que com rompa o sistema a gente consiga utilizar Entre os três pontinhos aqui, ó Cliquei em mostrar sistema Que vai mostrar as configurações do Android E a gente vai agora na letra I Lembrando que é a roda alfabética, tá? Vou tá descendo G I Vem em início, ó Selecionar armazenamento Apagar dados, ó Ok Volta Forçar a interrupção Ok Pronto, feito isso Show de bola A gente agora vai pra Gerente de contas Google Forçar a interrupção Desabilitar Sempre o processo é esse Forçar a interrupção Desabilitar Vai aparecer aqui desabilitado A gente vai tá subindo um pouco mais Estrutura de serviços Google Também Vem em armazenamento Apagar dados Forçar a interrupção Desabilitar Perfeito Vai ficar aqui desabilitado, ó Sobe mais um pouco Vou ver o que tem mais Cadê? Assistente de configuração Assistente de configuração A gente seleciona Armazenamento Apagar cache Apagar cache ou dados Forçar a interrupção Beleza Vou descer agora tudo, ó E vou no LG Exceto o Wizard Procurar a letra L LG Exceto o Wizard Tá aqui Venho aqui Armazenamento Apagar dados Ok Forçar a interrupção Beleza Aí até o momento Exatamente São essas opções Que a gente vai tá desabilitando Certo? Vem aqui também No sistema UI Que é o sistema UI Do próprio Android Armazenamento Apagar cache E vem forçar a interrupção Pronto A gente agora vai desabilitar os dois principais aplicativos Que é do Google mesmo Que é o Google Play Service E o Google Play Store A gente vai primeiro desabilitar o Google Play Store Em armazenamento Apagar dados Desabilitou E agora forçar a interrupção E agora desabilitar Beleza Volta agora Vem Google Play Service Armazenamento Apagar cache Gerenciar espaço Limpar todos os dados Ok Volta Forçar a interrupção E desabilitar Perfeito Feito isso A gente já desabilitou todos os aplicativos Agora a gente vai simplesmente voltar Volta 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 de novo Perfeito Ele vai vir para essa tela A gente clica em seguinte E vai desativar agora Tanto a rede móvel Quanto a rede Wi-Fi Certo? Se você estiver usando o chip Desativa todo o tipo de internet E clica em seguinte Feito isso Ele já Aparece a configuração Que não tem mais conta Você clica em pular Próximo Próximo Remove a senha Ignorar Ignorar mesmo assim E pronto Pronto pessoal Concorda Isso Seu aparelho Seu K10 Já removeu a conta Só selecionar as duas opções aqui De termos E sim Feito isso Ele vai estar todo desconfigurado Você vem em configurações Ajustes E Geral E faz um hard reset nele Normalmente Cópia de segurança e restauração Restaurar dados de fábrica Restaurar telefone Apagar tudo Ok Certo galera Espero que vocês tenham entendido Já removeu a conta Google Só fiz aqui Restaurar as configurações Dos aplicativos que eu tinha desabilitado E agora fazendo isso Ele vai voltar ao normal Beleza Vai estar apagando aí Todo O sistema que tinha Certo? Já removeu a conta E caso vocês não tenham entendido Caso eu tenha falado um pouco mais rápido Pause o vídeo Para que vocês consigam compreender E passo a passo Ou até tem a opção da engrenagem No próprio YouTube Tem a engrenagem de diminuir a velocidade Do vídeo Se você colocar 0.5 Vai produzir um pouco mais lento O vídeo Certo? Mas o vídeo é esse pessoal Se inscreva no canal Curta Compartilha o vídeo Agora é só esperar o aparelho ligar E é isso Forte abraço E até a próxima E fui Valeu Então se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Clicando aqui Ative as notificações Dos sininhos aqui E receba todos os nossos conteúdos E clique em gostei no vídeo Até a próxima